Eu estou aqui com a Marcela, ela veio do Espírito Santo. Ela está aqui em Portugal há algum tempo, é uma empreendedora, uma pessoa de grande coragem e vai ser uma das maiores empreendedoras da área aqui em Portugal. E eu vou falar para ela dar o depoimento rapidinho. Vamos lá, Marcela! Segue o pau aqui. Você tem um canal, né? É, tem um canal lá no YouTube. O que é que chama o canal? Canal Marcela Vlogs. Então, e você trabalha com limpeza? É, aqui na Olimpíada. Então, ela veio de Vitória, ela disse que é tímida, que deu o sorriso dela? Eu sou tímida demais! Aí a Marcela, ela está aqui em Lisboa há quanto tempo mesmo? Dois anos. Dois anos, veja bem, eu estou há menos de um mês e eu também tenho um negócio, a Marcela tem um negócio, nós somos empreendedores, Portugal tem um campo incrível, não é fácil ver tudo de imigrante, hoje está um calor de 40 graus aqui em Lisboa. Fala um pouquinho mais, Marcela. Eu tenho que falar daqui que aqui é um lugar maravilhoso, muito bom de se viver, diferenciado do Brasil, né? Em praticamente tudo. E a qualidade daqui é outro nível, né? Então, a Marcela, ela é meio tímida, mas não tem problema. Nós estamos aqui no Starbucks, na Praça do Rocío. Então, é aí um pequeno depoimento para o canal Brasulca Falando da Marcas.